Saída da Toyota de Indaiatuba, montadora japonesa firma acordo com funcionários que não serão prejudicados após a mudança da planta para Sorocaba. Dengue na região, cidade de salto confirma primeira vítima fatal da doença. Fique por dentro desses e vários outros acontecimentos na edição do Jornal da TV Sol que está começando agora. Toda família precisa de um espaço para ter uma vida tranquila e saudável e por isso a Oc cresce melhor a cada dia. Um exemplo disso é o nosso pronto atendimento que passou a atender no novo prédio do hospital, muito maior e com ainda mais recursos para atender você e sua família com qualidade, ampliando a capacidade de atendimento em Indaiatuba. Novo pronto atendimento ao Oc. Mais espaço e estrutura para cuidar de você e de sua família. O Jornal da TV Sol está no ar. Em nossa última edição foi noticiado um problema técnico em um dos semáforos da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé e que causou revolta de muitos motoristas que por lá passavam e foram multados. Com a repercussão, a Prefeitura emitiu uma nota anunciando cancelamentos dessas autuações. A administração municipal anunciou que serão anuladas as autuações por avanço de sinal vermelho registradas entre os dias 20 e 26 de maio nos pontos semafóricos localizados nos dois sentidos da Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé no cruzamento com a Avenida Fábio Ferraz Bicudo. A decisão em anular os registros de infrações cometidas durante toda a semana foi tomada em conjunto com a Autoridade de Trânsito Municipal para garantir que ninguém seja prejudicado pela falha técnica apresentada nos equipamentos na terça-feira. O Departamento Municipal de Trânsito da Secretaria de Obras e Vias Públicas concluiu nesta quinta-feira os reparos no semáforo localizado na marginal esquerda. O equipamento apresentou um problema elétrico que fazia com que o sinal verde mudasse direto para o vermelho sem passar pelo amarelo. A Toyota acertou um acordo com todos os funcionários para fechar a fábrica em Indaiatuba em 2026. Após muita mobilização e greve, os trabalhadores da Toyota e o sindicato garantiram o pagamento de 45 salários além de dois salários extras por ano trabalhado para todos que optarem pela saída da empresa. Na quarta-feira, em assembleias realizadas com o primeiro, segundo turno e administrativo na Toyota, os trabalhadores aprovaram o maior acordo de salários e benefícios já alcançado na história das montadoras no Brasil. Depois de uma série de negociações e mobilização, além de reuniões com autoridades de Indaiatuba, após o anúncio de fechamento da fábrica na cidade, a Toyota foi obrigada a ampliar o pacote de benefícios para trabalhadores. Todos os funcionários da Toyota terão estabilidade no emprego até julho de 2026, além da garantia de convênio médico e cartão cesta por 36 meses a partir da data de demissão. O sindicato assegurou em negociação estabilidade até julho de 2029 para os trabalhadores que serão realocados para a fábrica de Sorocaba. Os empregados que optarem pela transferência sem mudança de residência receberão dois salários mais R$ 15 mil e aqueles que optarem pela mudança de residência para Sorocaba receberão ainda mais 2,4 salários. Os trabalhadores que optarem em ir para Sorocaba terão prazo de arrependimento de até sete meses. Caso isso ocorra, podem pedir seu desligamento recebendo os direitos com base no pacote de benefícios. Neste caso, serão descontados os valores recebidos na transferência. Os moradores do bairro Jardim Brasil, que tem cães e gatos como animais de estimação e ainda não vacinar os bichos contra a raiva, podem aproveitar a ação que acontece gratuitamente neste sábado. A Secretaria de Saúde de Indaiatuba vacina animais contra a raiva neste sábado no Jardim Brasil, das nove da manhã até a uma da tarde. Nesta data, apenas moradores do bairro poderão imunizar seus pets mediante a apresentação do comprovante de endereço. A ação acontece no Centro Comunitário do Jardim Brasil, na rua Lourenço Martim do Amaral, em parceria com a Unimax. A vacinação tem o apoio do Conselho Municipal de Proteção dos Direitos dos Animais e do Centro de Reabilitação Animal. A recomendação aos tutores é que não esqueçam de levar a carteira de vacinação do pet. Cães devem ser conduzidos em coleiras e gatos dentro de um saco de tecido. O segundo bloco do Jornal TV Sol tem mais notícias. Vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos. Cuidar do que é nosso e preservar o meio ambiente, garantindo um futuro mais sustentável e humano, é o papel da Corpus. Há 35 anos, cuidamos do meio ambiente com carinho e qualidade. Trabalhamos de forma a levar limpeza, saúde e bem-estar aos mais remotos cantos do Brasil. Nossa equipe é preparada e investe em tecnologias de ponta para transformar as comunidades onde estamos inseridas em locais melhores para se viver. Adotamos processos bem definidos e certificados em nossas operações, que atendem aos mais exigentes padrões de qualidade e segurança, tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas assistidas. Nosso papel é deixar tudo mais bonito e bem cuidado. Reduzimos a nossa emissão de CO2 e criamos um ciclo sustentável dos resíduos. Nos preocupamos com cada passo que ele dá, da coleta ao transporte, sua valorização e destinação. Acreditamos na educação como a base para a adoção de novos hábitos. E um dos nossos pilares é levar informação fiel e relevante às pessoas. Deixamos tudo mais verde, tudo mais limpo e sustentável, para que você possa curtir bons momentos que só o contato com a natureza pode proporcionar. Corpus, comprometida com o meio ambiente e com a qualidade de vida das pessoas. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Estamos de volta com o Jornal da TV Sol. Acompanhe agora no nosso giro os acontecimentos mais recentes e também relembre algumas das notícias que foram destaque esta semana. Salto confirmou a primeira morte por dengue em 2024. A cidade já acumula 2.385 casos da doença, de acordo com o painel de monitoramento do Estado. A Prefeitura informou que não divulgará o perfil da vítima, incluindo informações sobre sexo e idade, para não infringir a Lei Geral de Proteção de Dados. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou, na noite de terça-feira, o projeto das escolas cívico-militares por 54 a favor e 21 contra. O projeto precisava de um mínimo de 48 votos para passar. As emendas do projeto foram rejeitadas. De acordo com o projeto, o programa de escolas cívicas-militares poderá ser implantado na rede pública de ensino fundamental, médio ou educação profissional, tanto em unidades já construídas quanto em escolas novas. Além dos estaduais, colégios da rede municipal também podem optar por aderir ao programa. O governo deverá fazer uma seleção dos colégios que podem passar pela mudança com base em quatro critérios. O primeiro dele é a aprovação da militarização entre os membros da comunidade escolar. Segundo o projeto, uma consulta pública deve ser feita para avaliar se a população diretamente envolvida com a escola aprova a alteração. Também serão considerados para mudança os índices de vulnerabilidade social, frequência e rendimento escolar observados na escola. A ideia é que o programa seja direcionado às escolas com índice de rendimento inferiores à média estadual. Antes do início da sessão, manifestantes invadiram o plenário da LESP e foram retirados à força pela Polícia Militar. As pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cade Único que tenham dívida de até R$ 20 mil terão mais 60 dias para aderir ao programa Desenrola Brasil. A medida provisória que trata do prazo para adesão da faixa 1 foi renovada, mas uma vez por decisão do Congresso Nacional. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, 15 milhões de pessoas da faixa 1 já foram beneficiadas pelo programa, somando R$ 52 bilhões em dívidas. Os inadimplentes negativados tiveram acesso a descontos médios de 83%. O programa permite que o saldo negociado seja quitado, sem entrada e em até 60 parcelas. Também é possível reunir mais de uma dívida com diferentes credores em um único lado devedor para negociação. Veja a seguir no Jornal do TvSol as vagas de empregos oferecidas através do pátio em Dayatuba, o calendário Cata Bagulho e as feiras livres dos bairros e a loteria da Caixa. No Grupo Marquinhos tem serviços de autoescola, despachante e corretora de seguros. Trabalhamos com vários tipos de cartões e parcelamos sua CNH em até 6 vezes e parcelamos no cartão a documentação do seu veículo em até 18 vezes. Anote aí os contatos do Grupo Marquinhos. Autoescola é o número 1925169208, despachante 1938942588 e corretora de seguros é o número 19983050777. Grupo Marquinhos fica na Avenida Francisco de Paula Leite, número 1202, na CECAP 1. Pensou em autoescola, despachante e corretora de seguros? Então esse lugar é o Grupo Marquinhos. A harder façonidade do nosso Rande inspiration está via!! Quando você Standard deu para ver que não sei lá, você deve deixar assist 보여 Princess Brilh�� e gerenciermaid durante um determinado dia a dia de 15 Sophie Gás. Mas você vai reter a essa sorte? Online'deshителей e blendem uma equipe para sempre no cartão deols e oferecer! Anoteca Marquinhos ha salva o meupie buildings de several dias maluas! Legenda Adriana Zanotto Voltamos com o terceiro bloco do Jornal do Atavessol de hoje. O Pátio Indaiatuba segue divulgando diversas oportunidades de emprego na cidade. 888 vagas de emprego estão disponíveis para a população através do Pátio Indaiatuba. A unidade informa que os cargos podem ser preenchidos a qualquer momento ao longo do dia. As oportunidades abrangem diversas áreas e níveis de ensino, desde o fundamental incompleto até o superior completo. Os salários também variam de acordo com as funções. Há vagas que exigem experiência prévia e outras não. Para se candidatar a algumas dessas oportunidades, basta ligar no posto de atendimento ao trabalhador, que funciona das 7 da manhã às 15 para as 4 da tarde de segunda a sexta-feira. O telefone é ao 19-3816-9252. Para aqueles que desejam ir presencialmente, é necessário levar carteira de trabalho e currículo. O Pátio Indaiatuba está localizado na rua 24 de maio, número 1670, no centro, onde ficava a antiga rodoviária. Acompanhe agora a agenda de serviços de Indaiatuba com a calendária da Operação Cata Bagulho, as datas e locais das próximas feiras livres deste final de semana. A última operação Cata Bagulho do mês de maio acontecerá nos bairros do Setor 2. De acordo com o cronograma disponibilizado pela Prefeitura, haverá retiradas no Cidade Nova 1, região entre as avenidas Presidente Kennedy e Almirante Tamandaré, Cidade Nova 2, Vila Arial e Vila Jordina. Na próxima terça-feira, dia 28, os funcionários passarão por esses locais a partir das sete da manhã, retirando objetos, móveis velhos, madeiras e pneus deixados nas calçadas. Durante o fim de semana, a população terá acesso a feiras livres em dois bairros da cidade. No sábado, das seis da manhã ao meio-dia, a feira será realizada na Rua Francisco de Paula Cabral Vasconcelos, no Jardim Morada do Sol. Já no domingo, no mesmo horário, os feirantes estarão presentes na Praça Dom Pedro II, localizada no centro da cidade. Ambas as feiras oferecerão uma ampla variedade de produtos frescos, incluindo legumes, verduras, frutas e muito mais para os visitantes aproveitarem. A Caixa Econômica Federal realizou na quinta-feira o concurso da Mega Sena com prêmio estimado em 42 milhões de reais. Os números sorteados foram 2, 9, 11, 25, 43 e 51. Pela quinta vez seguida, a Mega Sena acabou sem um acertador das seis dezenas. O prêmio, então, acumula em 47 milhões de reais para o sorteio de sábado. Por outro lado, 83 jogadores acertaram cinco números. Cada um deles leva para casa mais de 34 mil reais. Já 4.779 apostas fizeram a quadra, faturando cerca de 860 reais cada. Vamos para mais um intervalo. Mas, no próximo bloco, voltaremos com mais notícias e também a previsão do tempo. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados? Mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte com essa atitude simples no seu dia a dia. Começa a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos. Ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no Descarte de Resíduos. Estamos de volta com o último bloco do Jornal da TV Sol de hoje. Não perca a chance de curtir uma noite de muita música e diversão no Clube Sol Sol neste final de semana. Neste sábado, dia 25 de maio, a partir das 10h30 da noite, o Clube Sol Sol promete agitar a noite com um grande bailão. O evento contará com a presença da dupla Juan e Reno, além de Carlos Popovic. O endereço do evento é Rua Ataíde Putinelli, número 30, no Jardim Flórida. Os ingressos podem ser adquiridos pelo telefone 19-9974-2829. Daqui a alguns finais de semana acontece o almoço em prol da Comunidade Farol. Os ingressos para o evento já estão sendo vendidos e o cardápio é delicioso. No domingo, 9 de junho de 2024, a partir do meio-dia, a Comunidade Farol realizará a nona edição do evento Costela Fogo de Chão. A festa, que acontece na estrada Gendira Gaioto Danúquio, número 980, no bairro Vale do Sol, promete um dia de muita confraternização e solidariedade. Além da deliciosa Costela assada no fogo de chão, o evento oferecerá churrasco à vontade com acompanhamentos como arroz, farofa, mandioca frita e saladas. Para animar a tarde, haverá música ao vivo com a família Anely e também Kelvin Araújo. Os ingressos custam R$ 60,00 e crianças até 6 anos não pagam. As bebidas serão vendidas à parte. Convites podem ser adquiridos e reservas feitas antecipadamente pelos telefones exibidos na tela. Acompanhe como estará o tempo em Indaiatuba ao longo do final de semana. As temperaturas serão mais frias em Indaiatuba ao longo dos próximos dias. Entre este sábado e a segunda-feira, a cidade não vai registrar máxima acima dos 24 graus. Já a mínima será de 17. O frio vem acompanhado também de chuva. O acumulado dos três dias chega a 89 milímetros. A edição do Jornal TV Sol termina aqui. Agradecemos a sua audiência e te convidamos para nos seguir nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Voltaremos na próxima semana com mais notícias. TV Sol, desde 1996, com você. Agradecemos a sua audiência e te convidamos para nos seguir nas redes sociais.